E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu não fiz um vídeo falando sobre isso, mas que foi sobre meu Porsche, o meu carro, não tá em casa na última semana. E isso teve um motivo, por quê? Porque eu mudei a cor da Porsche Panameira. Pra quem acompanha aqui o canal, tá ligado que a cor que tava nela era um cinza, eu acho que o famoso Nardo Grey. E eu mudei isso, vou mostrar pra vocês como é que tá agora, não sei se todo mundo vai gostar, se vão gostar. Vocês deixam a opinião de vocês a respeito do carro nos comentários desse vídeo aqui. O que me dá dó é que o seguinte, né, o carro tá brilhando, tá impecável, tá mais lindo do que nunca. E tá um tempo aqui na minha cidade terrível, mano, um tempo terrível de chuva. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, olha isso rapaziada, olha o tempo, o jeito que tá hoje, mano. Cê é louco, mano, tá uma chuva, uma chuva lascada, meu amigo. Literalmente, moiou, rapaziada. E o que eu fico chateado é que assim, o carro tá brilhando, tá impecável, tá a coisa mais linda do mundo. E essa chuva vai acabar com tudo, mano. Essa chuva aqui vai, mano, vai sujar ele, sabe? Então eu comecei esse vídeo aqui até agora, porque daqui pra frente é só pra trás, é um caminho sem volta. Como eu não tenho mais a caminhonete, eu já vendi ela há um tempo, eu só tô com a Porsche funcionando. Tem o Chevette e tem o Uno, mas os dois não tão funcionando. Então, mano, não vai ter jeito, a gente vai ter que ir com ela, porque não tem como ir de moto com esse tempo, tá chovendo muito, não para de chover. Olha aqui, ó, vou mostrar mais uma vez. Olha essa chuva, rapaziada. Mano, tá foda, tá complicado, viu? Eu sei que assim, cês tão preparado pra ver o carro? Espero que estejam, viu? Vamos subir ali na garagem? Vocês vão ver. E eu quero uma nota, hein? Uma nota de 0 a 10 aqui nos comentários pra essa nova cor da Porsche Panamera, mano. Eu quero uma nota de 0 a 10, beleza? Comenta aqui embaixo. Vamos lá, né? Olha a cor da calça que eu tô hoje. Famosa cor de bosta. Subindo aqui, vamos subindo aqui. Cadê a cachorrada, hein? Ô, Jack! Cadê o Jack? Cadê o Bob? Cadê? Cadê? Vem aqui. Vamos ver quem que vem aqui. Ó, Jack, parceiro e seu companheiro. Olha aqui o companheiro do Jack, mano. Isso aqui, ó, tá crescendo, hein? Opa, bateu na câmera aí, velho. Você tá ficando grande, hein, bichão? Olha. Ele tá ficando grande. Ô, Jack, tá te dando trabalho esse companheirinho aqui? Tá, rapaziada. O Jack não precisa nem responder, mano. Esse cachorro, ele não para, velho. Ele não para. Ele parece uma máquina de guerra, né? Ele, tipo, é ligado nos 220, ó. Engordando meu dedo. Ó. Deixa eu chacar aqui, ó. Não larga também. Jack, esse cara dá trabalho, né? Ó. Bananando o rabinho. Ó. Se virar ele, ele ainda deita e fica aqui brincando. Ó. Hã. Ó. 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 Essa coisa gostosa. Que coisa gostosa. Olha aí, Jack. Hã? Vai, Jack. Fica até com essa cara. Que coisa gostosa. Que coisa mais gostosa. Ô, Jack. O que eu faço com esse cachorro aqui? Vem aqui. Ó a patinha. Ó a patinha, rapaziada. Que bonitinho, mano. Ô, meu Deus do céu. É, Jack. Rumou pra cabeça, hein, tio. Rumou pra cabeça com esse parceiro teu aqui, ó. Bagunceiro que só, mano. Aí. Ó. Vai querer pegar meu tênis. Certeza. Ó. Ah, te prendi. Mano, ele é grande. Em pilo. Mas em tamanho ele não é, tá ligado? Tipo, ele é pequenininho, mano. Dá até pra pegar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Hum? Hum? Querendo lamber minha cara. Dá oi pra câmera. Dá oi pra câmera. Ó. Aí, só pilo, mano. Só pilo esse cachorro. Bom, ó. Desce aí. Olha lá. Jack. Olha, Jack. Vou deixar ele aqui, ó. Você, boa sorte. Olha lá. Tá querendo pegar a câmera. Que loucura, hein? Bom, hora da verdade. Hora da verdade, ó. Tá apagado. Ai, ai, ai. Ih? Vou acender aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Voltamos pra cor preta. Isso mesmo, rapaziada. Desenvolupamento. Tinha uns detalhes. Resolvi arrancar, né? Pro carro voltar na cor original. Porque é muito bonita essa cor. E agora ela tá de black piano nas rodas, né? Antes não tinha. Olha aí, que fera, mano. Ó. Vou abrir aqui, ó. Ó. Interna de bagulho. No brilho. Ai, ai, ai. Ih? Mano. Você é louco. Tipo, o carro já é bonito, mano. Olha que fica black assim, mano. Na minha opinião, ficou até mais chave, rapaziada. Na minha opinião, ficou até mais louco, mano. Ô, Jack, você nem vem mijar no pneu, hein? Vamos que vamos. Aê. Vamos. Vamos dar uma partida. Opa. Aquela partida que entra no elétrico. Primeiro. Mano, dá dó de sair agora na rua com o carro desse jeito, hein, velho. Opa. Assustou, cachorrinho? Saiu até vazado, cachorrinho. Barulheta. Só que o tempo, mano, não tá ajudando, hein? Tô chovendo pra caramba. Bom, vou esperar aqui, ó. Uma esquentadinha, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Deixa aí que eu tá dizendo nos comentários. Retom é também, bagulho. É chave, hein? Aí, é. Ave Maria. Você tá doido, é? Farolzão. Farol dela diferenciado, hein? E... Bora lá, então. Vamos sair daqui, ó. Tem que cortar meu cabelo. Dá aquele trato, né? Vai ver se não arruma o namorado. Ai, calica. Ai, calica. Nossa senhora. Eu tava com saudade. Poucos dias sem o carro, eu já tava morrendo de saudade. Eu sempre aperto esse botão aqui, ó. Pro banco voltar, né? Na minha posição. E... Acho que eu não vou nem abrir o vidro, né, mano? Que a chuva que tá lá fora. Sai daqui, então. Bora lá. Cortar esse cabelo. Vou fazer a barba. Não sei se eu vou deixar essa barba crescer. Vocês acham que é uma boa? Mano, me incomoda muito, sabe? Tipo, eu nunca fui de usar barba, né? Já tentei no passado. Mas... Não ficou um negócio bom. Fica aquela barba feia. E agora ela tá mais grossa, né? Porque eu tomo medicamento do implante capilar que eu fiz. Que estimula muito o crescimento do meu cabelo. E isso envolve a barba e a unha também. Então minha barba agora tá crescendo pra caramba. Então eu tô fazendo um teste, mano. Eu não sei. Se eu deixo ou se eu tiro, sabe? Tipo, eu tô bem nessa dúvida aí. Mas isso aí eu vou decidindo. Bom, vamos sair daqui de casa. Que o bicho tá pegando. E... Tô cabeludo, moleque, ó. Vou mostrar aqui o jeito que tá agora. Né? Ó, o jeito que tá agora. E depois eu mostro pra vocês o jeito que vai ficar. Depois que eu passar ali no cabeleleiro. Bom, vamos sair daqui de casa então. Vamos botar aqui, ó. Uma ré. E... Partiu. Bora lá. Ó, rapaziada. Que dói, mano. Mandei... Quatro quarteirão. E ó, o carro já tá todo molhado, mano. Ah, não, tio. E agora? É só acelerar, sujar mais? Ou se eu andar desse jeito, eu sujo a mesma coisa que acelerar? Porque eu quero acelerar, né? Hã. Andar aquela causada. Nave Maria, isso aqui na praia, rapaziada. Final do ano. Uma boa cena, hein? Uma boa cena forte, mano. Olha a merona. Aí, ó. Hehehe. Bom, vamos que vamos. Já eu mostro pra vocês aí como que ficou o cabelão. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui. Tô precisando, hein, velho. Aparecendo os cachorros ali, precisando de um pet shop. Rapaziada. Olha que diferença, mano. Caramba, eu não achei que tipo... Que o fato de fazer a barba ia parecer que eu tô com mais, mano. Vocês vão falar aí que eu fiz implante de barba. Mano. Tá diferente, hein. Aparecendo aquele filtro do Insta, do Heterotop. Ha, que merda. Ai, rapaziada. Mano, acho que ficou bom, hein, velho. Eu sei que é assim. Vamos ver como que vai ser nos próximos dias, né? Eu sei que também o carro tomou chuva, mano. Tomou chuva. E olha a sujeiraiada que virou já. O ruim da cor preta. É isso, rapaziada. É isso, mano. Tipo, suja muito fácil, mano. Então, vamos jogar uma aguinha. Eu acho que vai sair, tá ligado? Né? Vamos regar. Pra ver se vira Porsche GT3. Né? GT3. Ah, vai dar uma limpada assim, ó. Olha o barro escorrendo ali. Ah, doido, hein, mano. Ai, a roda, mano. A roda tava limpinha. O pneu tá tudo cheio de barro agora. Caramba, hein, velho. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos regando aqui o trem. Vocês vão acompanhando aí os vídeos. Deixa o like. Se inscreve aí no canal, né? Aquele que não deixar o like vai ficar dois anos sem namorar. Então, deixa o like aí que ajuda a gente bastante. E bom, vou fazendo o seguinte. Vou continuar regando aqui, né? Pra ver se vira GT3 ou se vira uma Ferrari. Qualquer um dos dois é lucro. Vocês vão acompanhando aí os vídeos do canal, beleza? Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. E deixa uma nota aí também pra barba. Ficou uma merda ou ficou uma bosta? Ou ficou bom? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho no comentário de vocês, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Ficou uma merda ou 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 ficou uma merda